Fui chorar no céu, fui dançar no mundo do amor Quando o teu olhar partiu Já não vou de rua em rua No encalce de campo Saiba dar notícia tua Já não vejo em toda a parte Já não faço por ti Cada milla, cada lego Já não é o teu nome A brandura Sedante e a chama Malvive a mangura Numa baixa negra Numa pedra fria Que amor não se entrega Na noite vazia E as vozes embargam Num silêncio frio Quanto mais se apartam Mais se ouve o seu grito Muito a flor das águas Noite marineira Vem devagarinho Para a minha beira Melinas Não conto no 28 Onde o espaço é muito pouco E da baixa até a graça vai à vina Com carteiristas e turistas Corpo a corpo Tipo lata de sandrinha É bonito ver a casa restaurada E há emprego Para a mulher e para a menina Só é pena ao português Não ganhar para o T3 E ter que mudar para a lada Com xixi